Saudações amigos e amigas do canal o Equador das Coisas, como vocês estão, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a esse espaço que tenta de alguma maneira aproximar livros de pessoas e vice-versa. Meus amigos, vocês gostam de Raikai? Sim, não? Me falem aí, deixem suas opiniões aí nos comentários se possível. Eu trouxe aqui um livro do Jean Marcel e Simone Alves Pedersen, voltado para o público infantil e infanto-juvenil também. Cai ou não cai? Raikais e animais. Aqui está a capa. Será que bicho entende de poesia? Venha espiar os animais e descobrir o que eles pensam um do outro e como brincam pendurados nas folhas desse livro. Mas, vire as páginas com cuidado. Eles podem cair. É assim a apresentação do livro, que é ilustrado pela Ana Carolina Iabrudi Justi. A editora é a Vis Brasilis 2013. Logo no início, os autores fazem aqui uma rápida introdução a respeito do Raikai. Cai ou não cai? Raikais e animais. Os Raikais foram trazidos ao Brasil pelos imigrantes japoneses. São poemas sem rimas, sem título, com 5, 7 e 5 sílabas poéticas. E versam sempre sobre a natureza. No nosso país, alguns chamam de quase Raikais quando nos afastamos um pouco das suas características. Nós, autores, usamos da licença poética quando necessário e assim, inspirados nos Raikais, fizemos poemas inspirados nos animais como tema para encantar o pequeno leitor e iniciá-lo nesse estilo de poesia curta que traz beleza, delicadeza e graça. Uma nova forma de olhar os animais e a poesia assinam esse texto a Simone Pedersen e o Jean Marcel. Vejam só um pouco aqui das ilustrações. da Ana Carolina Iabrô de Justi O livro começa assim Buracos? Eu não Bradou a esposa do tatu Pintei as unhas Macaca danada Só queria banana assada Fogo na mata O macaco prego morreu no mar Afogado? Tubarão martelo Mamãe cava areia As tartaruguinhas brotam Ovinhos vazios Aí está E assim o livro segue nessa pegada Nessa toada Quando Quando eu penso em Raikai aqui no Brasil Eu não sei vocês Mas eu logo penso em Paulo Leminski E Alice Ruiz Que são mestres aí na arte, né Do Raikai Concordam? Um pouquinho aqui sobre os autores A Simone Alves Pedersen é natural de São Caetano do Sul São Paulo Publicou mais de 30 livros Já ganhou alguns prêmios O Jean Marcel Silveira Gomes nasceu em São Paulo Reside em Florianópolis É professor, mestre em administração Fotógrafo também Já venci alguns concursos literários E a ilustradora Ana Caroline Iabrudi Justi Nasceu em Salvador Morou até os 12 anos em Belo Horizonte Desenha é formada em artes visuais E design Já ilustrou mais de 50 livros Tá aí, pessoal Cai ou não cai Raikais e animais Essa é a nossa dica de hoje de leitura Pra você que gosta de Raikai Pra você que gosta deste estilo poético Dessa forma poética Muito importante Muito original também, né E que em várias partes do mundo Ganhou características próprias Saindo um pouco do tradicional Triverso japonês A falar apenas Como tema, como mote da natureza Jean Marcel, Simone Alves Pedra sem cai ou não cai Raikais e animais Até a próxima Sejam sempre bem-vindos E continuem lendo